O que vocês já começaram a sentir falta na vida de vocês, do que eu chamo a boniteza da vida, porque tem uma feiura também da vida. A raiva que é preciso, a raiva às vezes é bonita, é uma coisa formidável, nunca há coisa nenhuma que seja só bonita e feia. Às vezes há uma boniteza na raiva também, que empurra a gente para mudar o mundo, para consertar a vida. Mas eu acho que o fundamental, e pelo menos isso é o que eu posso dizer a vocês, o fundamental para mim, na minha vida, desde que eu tinha a idade de vocês, até hoje, quando eu já estou chegando a uma idade um pouco velha, eu sempre procurei a boniteza. Então, essa boniteza da escola tem que ver com a alegria de estudar, tem que ver com a alegria de cumprir o dever, de cumprir o dever, de estudar, de respeitar o limite que a professora marcou, de respeitar o limite que a diretora estabeleceu. Tem que ver a boniteza, por exemplo, a boniteza de ir à diretora e dizer, diretora, eu não concordei com este limite de hoje. Isso é lindo dizer isso. É a boniteza de ser gente. Pois bem, olha, a escola tem que virar um espaço, um lugar de boniteza. Então, a arte tem um papel enorme, não apenas na vida da escola, mas na vida da gente. E que vocês saibam que isso que a gente está fazendo junto aqui agora, faz parte de uma busca bonita também, que é exatamente a busca de mudar a escola. Isso que está sendo feito aqui agora, que está sendo gravado, isso vai ser passado na televisão. E as 30 mil professoras que se espalham por essas 654 escolas da municipalidade vão ver vocês, ouvir vocês, vão ouvir a crítica que vocês fizeram a esses nunca mais escrevo, nunca mais digo isso. E elas vão discutir isso entre elas, com as diretoras, com as coordenadoras pedagógicas, com as supervisoras, etc. Afinal de contas, com a equipe toda que compõe a secretaria. E isso tudo virá para nós. Nós vamos continuar estudando isso. Hoje de tarde, eu não tenho dúvida nenhuma, e é isso que eu quero dizer a vocês, vocês participaram conosco um pouco da mudança da nossa escola. Quando nós assumimos essa secretaria, nós estávamos muito claros, muito conscientes, de que, como em qualquer secretaria de qualquer cidade do Brasil, nós teríamos que enfrentar dois problemas fundamentais na rede escolar, que são, no fundo, problemas que pertencem à educação brasileira. De um lado, nós sabíamos que teríamos que enfrentar a quantidade de escolas em número menor do que a demanda social da escola. Quer dizer, nós sabíamos que teríamos que enfrentar um déficit de quantidade de escolas que atendessem à necessidade de escolas que tenham as crianças, sobretudo das áreas populares da cidade de São Paulo. Nós sabíamos, por outro lado, que dificultando a resposta a esse déficit, a este problema, nós teríamos que enfrentar o estrago de um sem número de escolas da rede. Quer dizer, o estado de pouca conservação de uma quantidade grande de escolas da rede. Eu me lembro mesmo de que, em estado bem ruim, nós tínhamos, na época, no comecinho do ano, nós tínhamos 56 escolas. Mas, em estado ruim também, nós tínhamos uma outra quantidade, talvez três vezes mais do que isso. Precisávamos, então, de um lado, pensar em tratar melhor essas escolas, em reequipá-las. Nós encontramos, por exemplo, um déficit grande de carteiras, 30 mil carteiras faltando. Conseguimos acelerar um pouco a procura de carteiras, a superação desses déficits. Havia crianças que não tinham sequer onde sentar. Nós sabíamos que tínhamos que consertar as escolas, que tínhamos que comprar giz, por exemplo. Faltava giz nas escolas todas. Nós tínhamos que mudar, inclusive, ou reorientar a política de gastos e de construção e de conservação da rede escolar para poder atender parte das necessidades de escola a que a rede não responde. Pensávamos, então, que para fazer isso, e estávamos certos, nós teríamos que trabalhar no sentido de mudar um pouco, pelo menos, a cara da escola. O que é que significa isso quando nós falamos em mudar a cara da escola? Em primeiro lugar, não passou por nós, jamais, a ideia de que, até antes de nós, nada havia sido feito que prestasse. De maneira nenhuma. E aqui, quando eu digo isso, não é um problema de modéstia falsa. Nada disso é uma questão de verdade. Seria um absurdo pensar que só agora, na nossa administração, as coisas fossem ser boas. Não. Nós achamos que houve coisas boas muito antes de nós, coisas péssimas antes de nós, e que a gente pode fazer algumas coisas boas também. E entre as coisas boas, fundamentalmente, que nós queremos fazer, é dar uma contribuição, com humildade, mas uma contribuição séria, rigorosa, a isso que a gente vem chamando de mudar a cara da escola. A gente muda a cara da gente, quando a gente já não se satisfaz com ela, e quando, sobretudo, a gente tem um projeto novo, ou um projeto diferente, para a cara que a gente quer. A gente pensa em mudar um pouco a cara da escola, no sentido de fazer melhor. E, sabe, começar a falar isso, a aula pública não tem isso, não tem realmente, tem um monte de coisas. Agora, a gente não pode esquecer que o ano passado, a gente ficava no parque, perfilado, cantando o hino nacional, do que era obrigado a gastar. O aluno tinha que ficar o duro, feitador de pau, e o professor também, para gastar o hino nacional. Então, isso é o cúmulo do autoritarismo. Há meio ano que a gente está tentando fazer alguma coisa, e meio ano não vai ter resultado. Aluno não vai tentar de circo, não vai subir em ar, não vai ter direito ainda para falar qualquer coisa. Mas o que a gente está querendo é fazer uma escola, em minhas muito gerais, eu vou tentar dizer aqui o que é que a gente pretende com isso, e que muita gente também, antes de nós, já deve ter pretendido, quer dizer, a gente quer uma escola democrática. Quer dizer, o que é que a gente quer dizer com essa escola democrática? Quer dizer, a gente quer uma escola que supere as discriminações, discriminação racial, discriminação sexual. Menino em que índio não é discriminado, em que preto não é discriminado, em que pobre não é discriminado. Quer dizer, nós queremos uma escola democrática, quer dizer, uma escola aberta, uma escola abrindo-se, uma escola de gente, nós queremos uma escola também feliz. Quer dizer, muita gente diz a mim, mas Paulo, como é que você pode querer uma escola feliz, cheia de goteiras, cheia de buraco? Evidentemente, o fato de que haja tanta escola estragada não significa que deixemos de sonhar com uma escola melhor, com uma escola mais justa. Nós queremos, e a briga nossa, então, é fazer essa escola melhor, fazer essa escola menos triste. Nós queremos uma escola, eu volto até a dizer, sendo democrática, porém, não é democratista. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Nós queremos uma escola que, porque democrática, vive bem a transa entre a autoridade fundamental necessária da educadora e a liberdade necessária dos educandos. Aí tem um pessoalzinho que, como se fosse uma sociedade aquilo, entendeu? Porque hoje em dia o pessoal acha muito mais bonito ser ponto alguma coisa do que a favor. Então eles passam a taxa de crédito. Então vai ter pior ainda que o que eu estou nesse cenário, tá? Mas desorganizado. Mas é, isso é o negócio que a gente chama no Brasil. Quando eu digo isso, às vezes dizem que eu sou exagerado, mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, quando a gente pensa no problema da educação, é entre o pai e o filho, a mãe e o filho, o marido e a mulher, a mulher e o marido, o diretor da repartição, o secretário e o auxiliar dele, o diretor da escola e o professor, o diretor da escola e o zelador, a merendeira, todo esse tipo de relação que há entre nós. Entre nós no Brasil há uma coisa difícil que é essa coisa que vocês estão criticando, que a gente chama de autoritarismo. Quer dizer, no Brasil a autoridade tem a tendência de ficar muito forte, musculosa, como esses caras que vêm fazendo facinho do corpo, a pressa músculo desse tamanho, e as liberdades têm que ficar franzininhas, fraquinhas, diante dessa autoridade grossa, danada. No Brasil é horrível isso. A gente tem, a geração de vocês deve ter essa tarefa também, de brigar contra isso. Pois olha, uma das coisas que a gente quer ver se a gente faz, com vocês, com as professoras, com as diretoras, não se trata aqui de ficar contra as professoras, mas contra a pedagogia destas professoras. Vejam bem, sem autoridade não dá também. A professora tem uma autoridade que ela tem que exercer. A professora tem o dever de estabelecer para os meninos e para as meninas, que são as liberdades, a diretora, a professora, têm a obrigação de estabelecer princípios mesmo, limites de disciplina. Tem isso, não, vocês não podem desistir disso. Porque se vocês pretenderem que a gente acabe com isso, vocês vão ter uma surpresa, porque nós não vamos acabar. Não, eu posso garantir a vocês, com a experiência que eu tenho, nem só de educador, mas de homem velho já, mas moço por dentro. Pai de cinco filhos, avô de oito netos. Sem limites, que a gente estabelece daqui até aqui, pode daqui para cá, não pode. Ninguém cresce, ninguém fica bacana, ninguém fica bonito. Tem que haver limites. Agora, o problema, às vezes, em que as professoras se equivocam, elas estão certas quando elas estabelecem um limite para vocês. Elas estão erradas quando esse limite que elas estabelecem anula, esses limites anulam as liberdades de vocês. Nós queremos, então, uma escola em que se ensine com gosto e em que se aprenda com criticidade. Nós não queremos uma escola memorística, em que os meninos decorem mecanicistamente as lições que a gente ensina. Nós queremos uma escola em que as crianças possam ir apreendendo a razão de ser dos conteúdos que são ensinados a elas. E não memorizem mecanicistamente a descrição, a pura descrição do perfil dos conteúdos. Nós nunca fomos contra o ensino dos conteúdos. Em primeiro lugar, porque nunca houve história, nunca houve educação nenhuma em que pudesse inexistir o conteúdo. Mas o que a gente quer é uma participação maior da população, uma participação maior dos alunos, das professoras, na própria elaboração dos conteúdos e dos programas da escola. Então, eu tenho a impressão que não se aproveita muito o potencial das crianças nessa idade, nessa faixa dos 7 aos 14, dos 7 aos 16 anos, em que a criança tem tudo para dar e não é desenvolvida. Não só no dia em que a gente estivesse na escola, mas quando não estivéssemos também. Foi quando a gente não ia fazendo nada, estivesse jogando pela rua, viesse para a escola ou vá fazendo um tipo de esporte, universitário. É, a escola aceita, e, tudo bem? Ah, eu devia... As aulas de criminário... A gente devia ter também aulas de criminário e de nocedaria, né? Por exemplo, ficassem tantos tipos de meninos a vender toda a comida, por exemplo, ficassem sozinha em casa. Não vai ser vendido só da mãe, mas pudessem se virar com as coisas que estivessem em casa. E as meninas também, por exemplo, se precisasse de alguma noite mais tarde, um banquinho, souberam se fazer direitinho, não de qualquer jeito. Uma quadra coberta e iluminada. A gente poderia, se não tivesse bem, se a gente pudesse ficar na quadra, mas coberta, né, para poder fazer vários tipos de choque, conversar com a gente. Eu acho que poderia ser professora, né, para poder orientar, orientar sobre as horas, as doenças, e sobre isso, mas sobre o sexo, né, porque tem mãe assim que não acha legal ensinar isso para a filha, né, tem medo de ensinar, e depois quando ela vai fazer, né, custa de ser certo. Eu acho que tem que ensinar na escola e em casa, porque, por exemplo, a filha, a mãe pode entrar em casa, não pode acontecer nada, mas pode acontecer até dentro de casa mesmo. Mas vai haver, viu, esse semestre, vai haver orientação sexual, educação sexual, tudo. E sobre drogas também? Sobre drogas também? Eu acho que a gente vai ter, viu? Hoje, eu acho que como professor e como pessoa, nós temos que ser a, o que dizamos aqui, a metamorfose ambulante, né, eu acho que nós temos que estar abertos para constantes mudanças, para voltar atrás, para pedir desculpa, para, sabe? Hoje, na minha classe, a gente conversou sobre a chegada do homem à lua, sobre a chegada das crianças, a gente conversou. E eles me perguntaram detalhes que eu não sabia responder, eu não vim preparada para esse tipo de conversa hoje. Então, eles queriam saber detalhes que eu não sabia, e eu disse para eles que eu não sabia. E nós íamos, então, buscar responder aquelas perguntas. Eles ficaram de trazer o que eles tinham em casa, jornal, revista, e eu fiquei de ver e amanhã a gente vai retomar o assunto. E eu, até agora, estou dois anos estudando aula para o adulto, e tenho tanto decifrar o que é que eles esperam nesse momento. Porque a impressão que eu tenho é que eles acham, sim, que o professor é o único responsável pela educação dele, pela aprendizagem, né, porque a educação nessas alturas já está moldada, mas pela aprendizagem dele. O professor tem a obrigação de fazer com que eles aprendem, agora, eles não se interessam. Realmente, a gente dá todas essas atividades para criança em EMEI, e chega no primeiro grau, ela é praticamente assim, por uma moldada, colina, mesmo lá, ela é um pouco mais livre, né, mais solta. E mesmo, ela não é solta, assim, porque você deixa ela solta, mas ela é bem orientada. E quando chega aqui, ela se vê dentro de uma sala de aula, assim, por quatro horas, né, por dia, e tem o trabalho dele. Você imagina que, à medida que a criança vai crescendo, a escola vai se tornando inadequada para ela? É uma mudança muito brusca, é uma mudança, a gente percebe, assim, de EMEI, para o primeiro grau, é uma mudança muito brusca. Olha, para mim, sabe, a conta é a seguinte, se o professor de sexta, sétima, vai dar na série, quer dizer, o aluno, para mim, ele já vem, uma outra realidade. Não é o aluno de primário, não é o aluno que eles estão falando aqui, do preconceito, é um outro tipo de aluno. Então, eu não tenho toda essa vivência para poder falar dessa maneira. E a minha matéria, eu me considero uma felizada. A minha matéria é ciência, porque se é uma matéria que está agora na ONU, é ciência. Só de ecologia, eu tenho matéria riquíssima para trabalhar. E eu trabalho mesmo esse material. Então, eu tenho a profissão de ciências enorme. O que eu faço? Eu entrego para Deus, eu seleciono, falo, bom, isso aqui é importante, porque é importante, porque é importante na programação. A outra, eu acho que não tem tanto importância, é meio secundária. Então, eu vou entregar isso aqui para Deus e eu vou falar de ecologia, porque a programação de ecologia está na ONU, os alunos adoram. Por isso mesmo, então, nós estamos empenhadíssimos no que a gente vem chamando de formação permanente da educadora. Quer dizer, não é possível mudar a cara da escola sem se centrar fundamentalmente na formação permanente da educadora. Quer dizer, para nós, a formação permanente passa pela análise crítica da prática da educadora. Quer dizer, a educadora precisa pensar a sua prática para, pensando sua prática, descobrir, embutida na sua prática, a teoria que sabia ou não sabia. Para isso, então, é preciso que o processo de pensar a prática tenha a colaboração de equipes que estão, teoricamente, além da professora que pensa a sua prática. Eu me considero, assim, antiga, porque eu tenho vindo diante do magistério. Nós temos grandes dificuldades de ensinar matemática aos nossos alunos. Nós temos que começar tudo de novo. E nós aprendemos matemática só de tempo, sem entender os porquês. E hoje nós nos vemos diante do problema de passar para a criança, fazendo com que eles entendam. E eu não sei se todos sentem isso, mas eu sinto como é difícil concretizar coisas. Como é difícil concretizar coisas. E para nós sempre vieram prontas, decoradas. Eu acho que essa tem que ser uma preocupação em relação ao nosso professor, nós precisamos ser assistidos. A gente não sente, não consegue transportar também esse conhecimento prático para o conhecimento teórico. Eu tive experiência em sala de aula, porque meus alunos, na noite, na grande maioria, são nossos nordestinos, de eu colocar, por exemplo, o nome de um peixe, que o aluno conhecia como um outro nome. E nós tivemos uma discussão tremenda, que eu disse que não era aquilo. Eu disse que não, professora, é. Eu não era porque eu não conhecia, que no nordeste o nome daquele peixe era aquele. Aqui é um, lá é outro. Eu não, eu vou. Professora, eu não conhecia. Eu acho que nós vamos adquirir esse conhecimento. Eu acho que desde o início da escolarização, houver risco, principalmente em base do professor, com relação ao vocabulário da criança, e mostrar que cada um fala de uma forma diferente, que isso é cultura, que cada um fala, que todas elas são corretas, não existe uma ação de todos. A pessoa vai crescendo, vai entender a cultura do país. Então, eu acho que eu também acho, mas eu acho que atravessa o conhecimento. Eu queria colocar duas perguntas. Primeiro é, se vocês têm colocado, que não acontece, que distinção vocês fariam entre preconceito e racismo? Como que vocês vieriam se distincar? Porque ela começou a colocar isso aí. Eu vejo preconceito como uma coisa mais social, não em relação à raça. Não só a raça. Preconceito existe na sala de aula, porque o preconceito, acima de tudo, está dentro da cabeça de cada um. Voltamos para a questão do conhecimento, né? Então, a outra pergunta que eu queria colocar, outra questão que eu vou colocar para o filho. Então, como é que nós construímos o conhecimento na escola? Como é que o professor, junto com o aluno, constrói o conhecimento? Como é que isso se dá? Se isso se dá, como é que vocês pensam que deveria se dar? A gente está falando em deorientação curricular. Como é que a gente abordaria essa questão? Como é que ficaria essa questão do conhecimento? Se o conhecimento vai desaparecer do conceito, do corpo que está ficando, como é? Quer dizer, é essa escola que a gente está querendo criar com vocês. Porque não é possível criar essa escola a partir do gabinete do secretário, nem do gabinete de ninguém. Essa escola se cria no mundo, se cria na história, dentro da história. Ela é histórica, não é a histórica. Eu fazia aquilo que todo mundo fez, que tem que fazer. É muito difícil. A gente não tem esse tipo de participação que nós estamos tendo agora. Eu acho que todo mundo está mais ou menos meio desorientado. Ninguém sabe, mesmo lançar uma ideia, isso aqui é bom. Mas não tem. Eu, por exemplo, acho que a maioria é assim. A não ser que o pessoal, como vocês, mandam um dedo. O pessoal, como vocês, nós temos os reuniões. Porém, não existem as reuniões. É, sim, existem. Mas você vê, nós fizemos algumas reuniões para resolver casos que estavam acontecendo na escola. A gente, como da PM, nós estamos fazendo o quê? Coletando dinheiro para contar informes, para ajudar na compra de livros, de material. De material de limpeza para a escola, de vidros para a escola. Nós corremos atrás, assim, fazer dinheiro para isso. E não mesmo orientado para o ensino das crianças. Para fazer que a criança venha para a escola e diga, eu amo essa escola, isso é bom. Nós nunca vamos valorizar nada quando a nossa vida é decidida por outros. Nós só vamos começar a valorizar e amar tudo aquilo que existe quando as decisões forem tomadas em conjunto e quando nós tomamos parte desse processo de decisão. É muito importante, eu acredito muito no conselho da escola, aposto no conselho. E esse início de participação é isso mesmo, nós estamos acostumados. Há 30 anos a gente não vota para o exigir. Tudo que a gente aprende é através de exercício. E o exercício, ele tem que ser feito constantemente. E o mínimo jeito que a gente tem obrigação e dever de exigir é decisão da própria vida. Então, o aluno chega na escola, ele não decide nada. Os pais não decidem nada, porque o pacote vem fechado. E você é paz ou é punido. Então, acabou. Essa administração vem sem pacotes. Esse grande pacote é apostar. Esse pacote, até falei, não é o grande pacote. Mas, o grande propósito é apostar no que existe nos profissionais de escola, nos pais e nos alunos, e solicitar que, através do conselho de escola, os gremios livres que vão ser, estão sendo instalados, as decisões sejam tomadas em comunhão. Porque daí surge algo que se chama compromisso. No momento que nós todos, alunos, pais, professores, comunidade de escola, decidem juntos que escola eu quero do meu filho, o meu filho está junto, nós estamos assumindo um compromisso. E comprometidos, a gente chega a algum lugar. Estamos também trabalhando vivamente com 24 professoras que compõem duas equipes, trabalhando com a professora Madalena Freire, no campo, ao nível da pré-escola e ao nível da alfabetização. Nós sabemos que, da primeira para a segunda série, há um obstáculo tremendo que dificulta a vida dos meninos das áreas populares, que, de modo geral, não conseguem o aprendizado da leitura e da escrita, por N razões que nós vamos tentar superar. E sabemos que aqueles que passam, se obstaculizam mais adiante, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, com matemática, com história, com geografia. E nós queremos diminuir esses momentos de estrangulamento que as crianças, sobretudo das áreas populares, enfrentam, para que evitemos ou diminuamos o número de expulsões das crianças das escolas. Quer dizer, fenômeno que vem sendo chamado, ingenuamente, de evasão escolar. Quando um adulto quer que uma criança deixe de engatinhar e passe a andar, esse adulto não engatinha junto com a criança. Se ele fizer isso, a criança não vai aprender a andar. Esse adulto vai ter que se levantar e vai ter que andar para andando, ensinar essa criança a andar. Também porque é um processo prático, esse processo de aprendizado. Então, que nós, que hoje estamos discutindo educação em casa, no conselho de escola, na sala dos professores, na esquina, na padaria, que a gente fosse esse que se levanta, que deixa de engatinhar e passa a andar e a mostrar os primeiros passos para que esse processo de debate flua e crie. Porque sem ele a gente não vai criar nada, nada de saudável para nós, que somos os responsáveis e usuários da escola pública. Então, era esse resultado que eu gostaria de ter trazido às nossas companheiras educadoras da Rede Municipal de Educação nesses dias que precedem os seus dois dias de trabalho para o debate da escola que está sendo e da escola que deve vir a ser. Muito obrigado. Agora nós batemos palmas a vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado. E aí